. 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 Eu acho que o vídeo é game. Nossa! Talvez não precisa de uma linha aqui. Trouxeu 20. Caralho, Moisés. Menino, velho. Lindo da bola. Deixa eu dar um touch aqui. Filma aqui, Vini. Caraca! O Gui foi eternizado na mesa com um único gol de cobertura, cara. Toço de cobertura. E também quem desenvolveu a palavra toço. Não, foi os caras do Mortal Kombat. Oh! Dusty! Acho que foi ele, velho. Porra, velho! Você tomou um Dusty? Você perdeu um Dusty, velho. Tem próximo? Tem. Zero, zero, zero! Zero, 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 zero. Vocês não estavam aqui, tem que...